Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre uma pesquisa do IPEC que diz que o Lula tá bem, a população tá gostando do governo Lula, Lula tá bem avaliado e coisa e tal. Que curiosidade, né? Quem imaginaria uma pesquisa do IPEC falando bem dos socialistas, do comunista, do Lula, não é mesmo? E, aliás, uma outra surpresa aqui que o pessoal ficou bem chateado é que quase metade dos brasileiros acha que existe o risco do comunismo no Brasil, né? Como assim risco do comunismo? A gente é praticamente comunista já. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Chocopinho Turbinado, Gabinete do Ódio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Qual que foi a ideia aqui? O IPEC, que é aquele instituto que era o Ibope antes, lembra que errou tudo na eleição, que dizia que o Lula ia ganhar no primeiro turno com 5% a mais dos votos, mais de 50% dos votos? Pois é, aquele instituto totalmente favorável ao Lula fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que o Lula é bem avaliado pela população, tá? Eu não sei se parte disso daqui, aqui ó, deu que 41% das pessoas consideram o governo Lula até aqui ótimo ou bom e só 24% consideram péssimo ou ruim, né? E veja, olha só, tem duas formas de ver isso daí, tá? Uma forma é a seguinte, a verdade é que o povo fala muito essas coisas em função da posição econômica atual. A gente tá bem economicamente, né? Por enquanto a inflação subiu um pouquinho, desemprego subiu um pouquinho, a recessão já tá aumentando um pouquinho, mas por enquanto a gente ainda tá bem. Por quê? Porque tem a herança bendita do Bolsonaro, as medidas de liberalização econômica que estão fazendo a gente estar ainda numa situação econômica positiva, né? Então o povo vendo isso ainda dá essa ajuda. Outra parte da explicação desse número é o próprio IPEC, né? Vamos combinar, o IPEC é o IPEC, né? Agora, o curioso dessa história, né? Eles falam aqui que embora a avaliação esteja positiva, ela tá pior do que dos primeiros governos Lula. Então o Lula em 2003 e 2007 teve avaliações piores do que isso. E depois ele faz um alerta também que quando o governo Lula, a Dilma, por exemplo, ela começou muito bem no governo dela em 2011, mas rapidamente caiu isso daí, né? E é o ponto que eu falo pra vocês. Esse negócio de satisfação com o governo, o que muda é a economia. A economia tá bem, então o pessoal, não, tô satisfeito, tá bem, tenho que comer, tá tudo funcionando, então beleza, né? Vamos ver quando realmente as medidas do Lula começarem a fazer efeito e acabar a herança positiva do Bolsonaro. Vamos ver pra onde é que vai isso daí, né? Além disso, tem uma outra coisa curiosa, né? 44% acreditam que o Brasil corre risco de virar um país comunista. Como assim corre risco? A gente é um país comunista? Do jeito que o controle que o governo tem sobre a economia, o Lula querendo derrubar a taxa de juros na canetada, isso é coisa de país comunista, pô, não tem outra não, né? Mas a verdade é a seguinte, é preciso fazer uma distinção aqui, tá? Porque os socialistas, eles não gostam de se associar ao comunismo. Porque o comunismo faliu, né? O comunismo quebrou. Vocês sabem como é que foi o caso da União Soviética, da Alemanha Oriental, quando caiu o muro de Berlim, coisa e tal. O comunismo, como regime definido naquela época, ele quebrou totalmente. Mas a questão toda é a seguinte, você tá vendo o comunismo como algo do passado. Aliás, é isso que o pessoal tá chorando aqui, ó. O Kotscho, que é um comunista também da época, da turma do Lula mesmo, fala, não, que absurdo, o brasileiro não sabe o que é comunismo e coisa e tal. Ele diz isso porque ele quer usar a definição socialista do comunismo. O pessoal da esquerda chama comunismo aquilo que aconteceu lá na União Soviética. Mas não. No senso geral, Kotscho, é o seguinte, o comunismo virou exatamente o extremo do socialismo, que é justamente o controle total do Estado na economia. Aí qual o grau de comunismo que você tem é que é uma grande coisa, né? Em que ponto de liberdade econômica você considera que ninguém manda mais nada ou o governo que manda tudo? A minha visão é que a gente já passou desse ponto há muito tempo. A gente já tá num comunismo aqui no Brasil, né? Outras pessoas alegam que, bom, embora a gente esteja num comunismo aqui, ainda não estamos num comunismo tão ruim quanto Cuba, quanto Venezuela, quanto Argentina. Esses outros países avançaram mais nesse controle do governo sobre a economia e destruíram ainda mais a economia deles. Então, é aquele negócio. De fato, se o pessoal considerar comunismo como aquilo que aconteceu na União Soviética, como querem os socialistas, né? Vão achar, ah, não, que absurdo, como o brasileiro acha isso? Mas o mais engraçado é justamente isso. Olha só, 44% dos brasileiros concordam que o Brasil corre o risco de virar um país comunista, né? Ou seja, o que o pessoal vê aqui como comunismo é justamente você ter mais controle do Estado sobre a economia, mais controle do Estado sobre a sociedade, e isso, evidentemente, jogaria o Brasil no mesmo caminho da Venezuela, da Argentina, de Cuba e de tantos outros países comunistas que tem por aí. Agora, da minha visão, é o que eu falo. Qualquer coisa, se tem Estado, já é um Estado socialista. Já é socialismo, já é comunismo, porque já é demais o controle de um... Havia Estado, já é controle demais sobre a economia. Não deveria nem ter Estado nesse caso, né? O que tem na visão do público brasileiro é muito... E o pessoal não está comprando mais a definição, as definições dessas coisas que vêm justamente dos jornalistas, que são socialistas, todos eles, são todos eles comunistas. Então, é por isso que o cara aqui está chateado. Não, como é que pode? Que isso é uma... Ah, o Brasil corre o risco de virar um país comunista. Não, porque comunismo não existe mais desde a Alemanha oriental e coisa e tal, e isso é coisa de antiváxia, terraplanista e não sei o que lá, não sei o que lá. Sendo que o cara fala por quê? Porque ele não quer se associar a isso, mas é exatamente isso que a esquerda quer. Quando eles falam de um governo Lula, eles querem isso, o governo controlando a pessoa. Isso é comunismo, já é comunismo. Você tem menos liberdade, tem menos possibilidade de tomar suas próprias decisões, de fazer trocas voluntárias, de ter sua arma, de ter meios de autodefesa. É isso, é comunismo que eles querem. Eles querem um Estado que controle tudo, no limite como era a União Soviética antigamente, e que falhou, né? Enfim, dá pra ver que o pessoal ficou ofendido aqui. Mas é o que eu falo pra vocês, galera. Essa velharada de esquerda, Lula, esse pessoal da velha guarda da esquerda, é exatamente isso. É o pessoal que, na juventude, se enamorou com a Revolução Cubana. Fidel Castro chegou lá, derrubou o governo que era lá do Fulgêncio Batista, não sei o que lá, que era um ditador, milico. O cara não era boa gente, não. O cara era um merda também, o Fulgêncio Batista. Mas aí o Fidel Castro derrubou e fez uma revolução, e colocou ali o comunismo em Cuba. Esse pessoal nasceu com esse sonho. O que eles querem é isso mesmo. Eles não querem falar. Falar eles não querem, porque se falar fica feio, né? Pô, o que eu falo comunismo é o terraplanismo econômico mesmo. Quem acha nisso aí, quem acredita em comunismo, acredita em terraplanismo econômico. Mas quem acredita não são o pessoal de direita que teme o comunismo, é o pessoal de esquerda, que quer o comunismo mesmo. Não gosta de chamar o nome, mas quer o comunismo mesmo, né? Existe partido comunista brasileiro. Como é que o cara fala aqui que é um absurdo? Comunismo é coisa e tal. Isso aí no Brasil tem partido comunista do Brasil. Manuela Dávila é do PCdoB, partido comunista do Brasil. Como é que a esquerda acha esse absurdo todo o comunismo e tem partido na base de apoio do Lula, que tem um nome comunista? Esse pessoal gosta de esconder esse detalhe, porque fica muito evidente que eles sabem que o que eles querem é o comunismo mesmo. O que eles querem é o controle total do Estado sobre a economia e sobre todo mundo. E o pessoal aqui no Brasil está esperto. Não está caindo mais nesse papo da imprensa, dos jornalistas, que antigamente, na era da informação centralizada, conseguiam impor as definições que eles queriam sobre os nomes e sobre o que significa cada coisa. Hoje em dia, eles não conseguem mais, né? Então, para deixar claro, comunismo, você pode ver como a definição precisa do que foi implementado na União Soviética lá em 1917, pelo Lenin e coisa e tal, que era, na visão deles, aquilo era o socialismo, era a forma de você chegar no comunismo e coisa e tal, ou então você pode ver aquilo como limite e considerar comunismo a tendência de caminhar nesse sentido, de você ir nesse sentido de mais controle do Estado sobre a economia. Então, no final das contas, meu amigo, é isso daí. Esse pessoal da esquerda fica todo mundo chateado, mas o pessoal que respondeu à pesquisa tem razão. Os 44%, tá? Os 48% aqui, eu não sei, porque eu não sei porque o cara diz que acha porque o Brasil corre risco de virar país comunista. Eu, por exemplo, responderia que discordo totalmente. Não, não tem risco nenhum, a gente já é comunista. Eu estaria nesse 48% aqui, porque eu acho que a gente já é comunista, não tem esse negócio de, ah, vamos chegar no comunismo. Essa porcaria que você está vendo aí, do Lula mandar em tudo, é comunismo já isso. É um absurdo completo, né? Enfim, no final das contas, pesquisa do IPEC, né? Nem sei porque eu fiz vídeo sobre isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho